Música As vezes a gente não se interessa muito por isso, mas quando você começa a ler e saber o que vai acontecer, isso aqui que vai mudar na sua vida se um candidato entrar ou se outro candidato entrar, você vai ver que tem muita coisa interessante. O mais importante é você se informar mesmo, estar seguro na hora de falar e vou votar por causa disso e daquilo. Acho que você primeiro tem que saber o objetivo que ele tem antes de votar. O que é importante na escolha do candidato é você realmente saber que aquela pessoa que está ali está te representando, está defendendo as suas ideias também, está em acordo com o que você realmente quer para o seu país. Para mim é uma coisa que está marcando bastante, é o lance da ficha limpa ter sido aprovada. Isso eu acho uma coisa que, sei lá, era o mínimo que devia existir há muito tempo e é uma coisa legal também para os jovens ver, que foi uma coisa que eu lembro que foi a última, grande de movimentação, de abaixo-assinado, essas coisas. Então é legal conseguir trazer o jovem para essas coisas também. É claro que o passado também conta, se o político fez merda, depois ele vem querer se eleger e ninguém vai poder confiar nele depois. Principalmente hoje em dia que está existindo esse movimento de começar uma certa transparência e tudo mais, eu acho que cabe, inclusive, a essa geração jovem ensinar as gerações que talvez não tenham tanto acesso, não tenham tanta intimidade com a internet a procurar sobre política. Eu acho que é isso, eu acho que é levar em conta todos os fatores que é importante se preocupar. Os nossos, como cidadãos, e também os do povo. Afinal de contas, a gente é o povo. Eu acho que educação é primordial, o candidato tem que ter uma boa proposta para a educação, ciência, tecnologia, eu acho que são coisas importantes, que fazem diferença na sociedade. A gente tem que prestar bastante atenção, que vai ser a primeira vez que a gente vota, né, mas é difícil escolher um candidato assim que a gente vê que ele não é corrupto, que, né, vale a pena votar nele. Como todo mundo sabe, para melhorar tudo tem que começar do topo, certo? Então quando lá na Câmara, lá no Senado, começar a mudar, eu acho que tudo muda, toda a imagem de Brasília muda. Acho que o recado é esse aí, para a galera prestar mais atenção na hora de assinar as PECs e na hora de votar, votar com consciência na Câmara, porque é só assim que o Brasil vai andar cada vez mais para frente.